A Coreia do Norte, segundo palavras do presidente Kim Jong-un, está se preparando para um confronto a longo prazo com os Estados Unidos. Foram divulgadas imagens do disparo de um novo tipo de míssel balístico intercontinental. O lançamento, feito na quinta-feira, foi o primeiro desde 2017 por Pyongyang de um míssel intercontinental de pleno alcance, que chegou mais alto e mais longe do que qualquer projétil já testado pelo país que tem capacidade nuclear. Kim afirmou que a nova arma vai desempenhar a missão com uma poderosa dissuasão diante de uma guerra nuclear e vai tornar o mundo claramente consciente do poder das Forças Armadas Estratégicas do país. O Hua Song-17 é um míssel balístico intercontinental gigantesco, exibido pela primeira vez em um desfile em outubro de 2020 e definido como um míssel monstro por analistas. O primeiro teste provocou indignação entre países vizinhos e o governo dos Estados Unidos, que decretou novas sanções contra entidades e indivíduos na Coreia do Norte. Os avanços militares norte-coreanos acontecem às vésperas de 15 de abril, aniversário de 110 anos do nascimento de Kim Il-sung, fundador do país e avô do atual líder. O regime costuma usar as efemérides para demonstrar capacidade militar.